20 mil estudantes prestigiam o treino, eles querem festa, Dunga precisa trabalhar, é hora de acertar os últimos detalhes. E para esconder o jogo da Argentina, o técnico pede para que nada seja filmado. Imagens novamente, só quando a turma já está na recreação. Mas o torcedor mais atento deve ter percebido que enquanto o treino foi para valer, Dunga usou o Anderson numa formação com cara de ser a titular. Além dele, Júlio Batista também chegou a ser usado pelo técnico. Dunga foi embora do Mineirão sem revelar a escalação, mas tudo indica que o meio campo vai mesmo ter pelo menos uma alteração. Quando um técnico mexe num time depois de um resultado ruim, fica sempre uma dúvida. Aqueles que saem seriam os únicos culpados pela derrota? Muito provavelmente não, mas para quem é sacado, é difícil entender isso. Claro que passa realmente essa imagem, é inevitável, mas para o jogador nós sabemos que não é bem por aí. O importante é que você se sinta dessa forma quando você sai, que enquanto você esteve dentro de campo, você aproveitou e se dedicou ao máximo. Como capitão do time, Lúcio segue o estilo Dunga e prefere não se importar com mudanças de nomes e sim de postura. A gente tem que entrar com mais vibração, a gente tem que entrar com mais garra, com mais vibração e com mais amor à camiseta. Eu acho que isso é o que sempre tem nos dado mérito, nos dado as vitórias. Se mostrar dedicação, certamente a seleção terá apoio total do torcedor mineiro. E isso faz muita diferença para se ter um placar favorável contra um adversário tão difícil como o de hoje. A gente gosta de jogar no Brasil, o carinho que o torcedor brasileiro tem com a gente é uma coisa espetacular. E o Mineirão cheio, com o povo brasileiro, com os nossos familiares ali assistindo, a gente espera apresentar o nosso melhor futebol. Acho que tem que apoiar, né? Por exemplo, nós vamos jogar fora contra um time e os caras, a torcida quase entra dentro do campo. Acho que o brasileiro também tem que apoiar o Brasil. Agora é esperar para ver o que a seleção vai mostrar em campo. Porque a torcida já provou ontem que está disposta a fazer o papel dela na arquibancada.